Hoje me chama de covarde, mas eu não abandonei essa mulher Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Ela toca a parede, ela puxa na palha, e está pra cá no chão Hoje me chama de covarde, mas não abandonei essa mulher Hoje me chama de covarde, mas não abandonei essa mulher Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Ela toca a parede, ela puxa na palha, e está pra cá no chão Hoje me chama de covarde, mas não abandonei essa mulher Pode me chamar de covarde, mas não abandonei essa mulher Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Ela toca a parede, ela puxa na palha, e está pra cá no chão Joga a parede, ela puxa na palha, e está pra cá no chão Se a Rádio Madura chegasse aqui agora Seria uma grande vitória, ninguém poderia correr Se a Rádio Madura chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr Se a Rádio Madura chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr Se a Rádio Madura chegasse aí agora, ela puxa na palha, e ia sair I quedasse lá no chão Só me adianta e ia tomar Olá, minha Sônia, eu veio Se a Rádio Madura chegasse aqui agora, ia beber Se a Rádio Madura, ia me Ride TRS Eu não cl Historias do Brasil I웅, eu tenhocesso audience De quando, feliz,処理,ipse Adempadeira Salve Maria Navalha! Salve! Parou bem Zé Peixinho, na porta do cabaré! De novo! Canta de novo, Navalha! Canta de novo, Navalha! Se tiver uma mulher eu estou perto! Canta de novo, Navalha! Canta de novo! O vento recuou O vento recuou O vento recuou O vento recuou O Zé Preixinho Aqui chegou Na porta do cabaré Seu Zé Preixinho Que salvou a mulher Salve ninguém! Seu Zé Preixinho Mostra quem ele é Salve Baladras! Salve Zé Preixinho! Espero que vocês tenham gostado de assistir E queria passar aqui no finalzinho Para agradecer de coração Meu irmão Sua benção! Muito obrigada pela força E pelo apoio que você deu lá para a gente Para a galera que chegou aqui De paraquedas Que não me conhece Ou me conhece Mas não sabe que Eu tenho casa aberta Essa é uma casa que está começando Faz dois anos que meu preto velho Pai Joaquim me pediu Para começar a me preparar Para abrir uma casa E desde então A gente está aí nessa missão E nessa luta com a espiritualidade Com a minha família de santo Para a gente poder abrir nossa casa Com muito respeito Muita responsabilidade Muita calma Porque tudo tem seu tempo Então a galera que pediu endereço Onde é que é? Gente, eu não divulgo o endereço da casa A gente ainda está em processo de abertura da casa Tudo muito novo Tudo muito no começo Só tem dois anos que eu estou tocando essa macumba Eu gosto de fazer tudo com muita responsabilidade E tem momento para tudo Por isso que a gente não divulga endereço A casa não está aberta A gente nem filma Nem tem costume de postar Mas muita gente sempre me pergunta Pede para ver um pouco Então a gente aproveitou esse momento Que meu irmão Helder estava lá Para mostrar um pouquinho para vocês da festa E isso aqui é só um pouquinho mesmo Porque a festa durou madrugada E a gente está mostrando só pequenos detalhes Do que aconteceu Aquilo que a espiritualidade Permite que seja mostrado Porque vocês sabem que eu gosto De desmistificar umbanda Através desses vídeos E eu acho que o Helder É uma pessoa sensacional E top aí na nossa religião Que ajuda muito a gente A desmistificar esses preconceitos Que as pessoas criam com a nossa macumba Mas já que não tem como Lá em casa para vocês terem A consulta com a Pombageira Vocês podem procurar a gente Pelas cartas Pelo baralho de Pombageira Pelo baralho cigano Várias das moças Que vocês viram nos vídeos Trabalham com a gente Nas cartas também Então eu trabalho Com a Dona Sete nas cartas A Vales que trabalha Com a Padilha nas cartas A Luísa com a Dama da Noite A Carol trabalha Com a Cabaré nas cartas Então o Helder vai deixar Aqui embaixo para vocês O link do nosso WhatsApp Para quem tiver interesse De jogar cartas Na energia de uma dessas moças Que vocês podem ter gostado Tá bom? Um beijo! Um beijo! Um beijo! Tchau!